Olá, estamos nos Jogos Olímpicos. Música Sem saber fingir não te querer deixar cair Por ser tão fácil o que tens para dizer? Sem saber eu não voltei a ficar onde estou Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver Não sei ficar eu voltei a cair no que sou Não sei mostrar fingir não entender Aquilo que não me disseram nem vão escrever Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver E aí Amém